A Sura de Kof Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Kof, pelo glorioso Alcorão, tu és Muhammad, o mensageiro de Allah Mas eles se admiram de haver-lhe chegado um admoestador vindo deles Então, os renegadores da fé dizem, isto é coisa admirável Quando morrermos e formos pó, ressuscitaremos? Esse é um retorno distante Com efeito, sabemos o que a terra diminui deles E junto de nós há um livro custódio de tudo Mas desmentem a verdade quando ela lhe chega Então elos em inestricável situação Então não olharam eles para o céu acima deles Como o edificamos e o aformoseamos E como não há fresta alguma nele E a terra estendemos-la e nela implantamos as centes montanhas E nela fazemos germinar toda a espécie de esplêndidos casais de plantas Como prova evidente e lembrança para todo servo contrito E fazemos descer do céu água bendita E com ela fazemos germinar jardins e grãos de ceifar E as tamareiras altas de espadas com frutas ordenadas Como sustento para os servos E com ela vivificamos uma plaga morta Assim será a saída dos sepulcros Antes deles desmentiram aos mensageiros O povo de Noé e os companheiros de Arras E o povo de Tamud E de Ad e Faraó E os irmãos de Lot E os habitantes de Al-Laycar E o povo de Tuba Todos desmentiram aos mensageiros Então cumpriu-se minha combinação Então, estenuamo-nos com a criação primeira? Não Mas eles estão em confusão diante de uma nova criação E com efeito criamos o ser humano E sabemos o que a alma lhe sussurra E nós estamos mais próximos dele Que a veia jugular Quando os dois anjos recolhedores Sentados à sua direita e à sua esquerda Recolhem tudo o que ele diz e faz Ele não profere dito algum Sem que haja junto dele Um observante presente E a embriaguez da morte chegará com a verdade Dir-se-á ao moribundo Isso é o de que te arredavas E se soprará na trombeta Esse será o dia da combinação E cada alma chegará E cada alma chegará estando com ela um condutor e uma testemunha Dir-se-lhe-á Com o efeito estavas em desatenção a isto E removemos-te a venda Então hoje Tua vista é aguda E seu acompanhante dirá Eis o que tenho presente E o presente junto de mim Dir-se-á a ambos os anjos Lançai na jena todo ingrato obstinado Constante impedidor do bem Constante impedidor do bem Agressor Duvidador Que fez junto de Alá outro Deus Então Lançai-o no veemente castigo Seu acompanhante dirá Senhor meu Não fiz cometer transgressão Mas ele estava em profundo descaminho Alá dirá Não disputeis Não disputeis junto de mim E com efeito Antecipei-vos a combinação O dito não se altera junto de mim E não sou injusto com os servos Um dia Diremos a jena Já estás repleta? E ela dirá Há mais ainda? E far-se-á o paraíso Aproximar-se dos piedosos Não longe dali Dir-se-lhes-á Eis o que vos foi prometido A todo devoto custódio E receiou ao misericordioso Ainda que invisível E chegou com o coração contrito A verdadeira vida Entrai nele Em paz Esse é o dia Da eternidade Nele terão o que quiserem E junto de nós Haverá ainda mais E que de gerações Aniquilamos antes deles Mais temíveis que eles E vaguearam a terra Houve para eles fugida Por certo Há nisso lembrança Para quem tem coração Ou dá ouvidos A exortação Enquanto testemunha E com efeito Criamos os céus E a terra E o que há entre ambos Em seis dias E nos não tocou Exaustão Pacienta pois Muhammad Quanto ao que dizem E glorifica com louvor A teu Senhor Antes do nascer do sol E antes do ocaso E durante parte da noite Glorifica-o E após a prosternação E ouve Um dia Quando o pregador Chamar de um lugar próximo Um dia Quando ouvirem O grito Com a verdade Esse será O dia Da saída Dos sepulcros Por certo Nós damos a vida E damos a morte E a nós Será o destino Um dia Quando a terra Se fender Delas sairão Com destreza Essa É uma reunião Fácil para nós Nós somos bem sabedor Do que dizem E tu Sobre eles Não és tirano Então lembro Ao Corão A quem teme Minha combinação Minha combinação